Salve galera, Macaco Gamer, e vamos pegar a tinta vermelho renegado aqui no Distrito Decrépito. A primeira tinta tá bem aqui. A segunda tinta tá bem aqui. E a terceira tinta tá bem aqui. Se você for comprar alguma coisa na loja, me apoia Rafa Traço Macaco. Tamo junto, se inscreve, ativa o sino. Até o próximo vídeo, valeu, tchau, tchau.